Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Mais um vídeo do curso de desenho técnico do FreeCAD 3D E neste vídeo nós vamos aprender como fazer para poder importar um arquivo DXF E poder editá-lo dentro do FreeCAD Aqui eu estou com o FreeCAD aberto, bancada Draft E eu vou fazer aqui uma primeira análise mostrando como fazer a conversão Mas antes disso a gente vai ter que fazer algumas configurações aqui Então eu vou aqui em arquivo, importar Eu já tenho alguns arquivos em DXF aqui Eu vou pegar esse primeiro arquivo e vou abrir Observa que ele trouxe todos os elementos que compõem esse desenho E a primeira coisa que eu vou verificar aqui é qual a dimensão que ele tem Então eu venho aqui, nessa parte de criar cota Clico aqui e vou medir qual é a distância entre essas duas linhas Observe que ela está com 124.58 Agora, por que que está desta forma? O arquivo original, que eu vou abrir aqui O arquivo original, ele veio aqui, ó Preferências Aqui, eu venho na aba DXF Eu coloquei aqui um fator de escala de 0.25 Então quer dizer que esse arquivo aí está quatro vezes menor Só para a gente poder configurar, eu vou colocar um Vou dar um Enter Vou fechar esse arquivo aqui E vou mostrar novamente, ó Vou abrir um novo Importar Escolher o mesmo arquivo E fazer a medição Então eu venho aqui, ó Vou medir essa linha Ele estava com 125 Observa que ela já está com 500 milímetros Então aqui, ele está sendo importado na escala 1 para 1 Então, se você não quer importar na escala 1 para 1 Você vai ter que fazer essa modificação Você vem aqui, ó Na parte de preferências Altera aqui, ó Importação e exportação Aba DXF E você coloca qual é o fator de escala que você quer No caso, eu quero uma escala de redução Então eu vou colocar aqui, ó Uma escala de Para 0,1 Uma escala 1 para 10 Então agora eu vou abrir o arquivo Fazer a importação dele Vou medir novamente Só para a gente poder ver e confirmar Exatamente qual o tamanho dele, ó Escalão para 10 Ele está com 50 milímetros Então é isso aqui mesmo que a gente queria Então feito isso daqui O que eu vou ter que fazer? Vou ter que transformar o que nós temos aqui Eu vou transformar em um sketch E a partir desse sketch Eu vou fazer a extrusão Então como que eu faço isso? Eu pego aqui, ó Shift B Seguro Para eu poder habilitar a seleção toda Então toda vez que você dá Shift B Ao mesmo tempo Você consegue habilitar toda a seleção Dentro dessa bancada draft Ele selecionou todas as linhas Você vem aqui E pede para ele poder juntar os objetos Em um só Vai converter em um arame Então Clicou aqui Ele já fez a conversão ali, ó Tem Como se fosse uma peça única Tá? Então feito aqui Esse arame O que você vai fazer? Você vem aqui, ó Ferramenta de converter bidirecionalmente Entre objetos do projeto e do rascunho Clica aqui Ele já converteu para você ali Num sketch Você pode agora deletar o teu wire, né? O teu arame você já pode mandar ele embora E aqui você tem O teu sketch já Convertido O ideal Quando você faz isso É você vir aqui, ó Salvar como Eu vou colocar aqui Um Um nome para ele Deixa eu colocar ele aqui Na pasta do FreeCAD Eu vou colocar aqui Como Uma Peça Convertida Então Nossa peça já foi ali Convertida Vou selecionar aqui O meu sketch Vou para a bancada Parte Design Então aqui na bancada Parte Design O sketch está habilitado O que você vai fazer? Você vai transformar isso daí Num novo corpo Clicou Seleciona o plano Aqui no caso já está o plano XY Eu vou dar um OK Então ali já está feito O nosso sketch já A partir da conversão Feito isso Seleciona aqui Vem aqui na A ferramenta Do esboço Para poder fazer o 3D Clicou Ele já habilita Para você fazer ali O teu 3D E você coloca a dimensão Que você quer Vou colocar aqui 10 milímetros E está feito O nosso O nosso modelo Vou salvar ele aqui Como a peça Convertida já Em 3D E vou dar um OK Um detalhe importante Eu poderia ter feito Isso daqui Dependendo de como Você vai fazer a exportação E como está Seu desenho Você criar Vários arames Então por exemplo Eu vou abrir um novo aqui Na bancada Draft Pode acontecer De você ter que fazer isso Então Vou abrir aqui Um novo Vou fazer aqui Uma Uma nova exportação Ele está aqui Em downloads Vou pegar esse arquivo 5 Aqui que eu baixei Da internet Observe que eu tenho Vários caras aqui Então por exemplo Eu posso pegar Esses 3 caras aqui Eu posso selecionar E fazer a conversão Só dessa parte Observe que ele vai criar Um arame ali Só dos 3 Eu posso pegar Esse outro cara aqui E fazer a mesma coisa Vou fazer uma outra conversão Só para esse outro cara aqui Agora eu posso Pegar Esta outra parte aqui E fazer a mesma coisa Uma outra conversão Só com Esses elementos A mesma coisa eu posso fazer Aqui embaixo Vou pegar esses caras aqui E fazer a conversão Também Então observa que nós Transformamos aí Em 4 arames E aí dos 4 arames O que você pode fazer Você pode criar aí Para cada um deles Você pode criar Um sketch E depois fazer a junção Como nós fizemos aqui Então dependendo do contorno Que você tenha Que fazer O ideal é você fazer isso E ir selecionando Cada um deles Para poder gerar Os sketches individualmente E depois no final Você poder agrupar Espero que eu tenha Esclarecido a dúvida De um comentário Que deixaram nos vídeos aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo também Inscreve-se no canal Para os próximos vídeos Do curso de FliCAD E até o próximo vídeo